Música De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 22 minutos. Servidores da saúde concentram esforços para alcançar 100% da meta de vacinação contra a gripe influenza no Amazonas. Mais de 30 pessoas já morreram este ano aqui no estado. Em duas semanas, 90% do público-alvo estipulado pelo Ministério da Saúde foi vacinado contra o vírus H1N1 em Manaus. Nós temos uma máquina ágil e uma equipe dedicada, a qual eu coloco agora os maiores agradecimentos à equipe da Censa e de outras secretarias que se uniram no mutirão para nós livrarmos Manaus da H1N1, dessa gripe que está dando aí. Mesmo tendo chegado ao percentual estabelecido pelo governo federal, a Secretaria Municipal de Saúde vai direcionar os esforços para alcançar metas estabelecidas para cada um dos grupos de risco. Falta ainda alguns detalhes. Não atingimos ainda todas as grávidas, não atingimos ainda todas as crianças. Vamos agora distribuir os grupos. Uma parte vai vacinar em creche, outra parte vai para escolas, cimeis, outra vai para a escola de ensino fundamental, outra, nós vamos agora às maternidades, vamos ver como é que está com o Estado, combinar com eles para irmos às maternidades do Estado. Então agora a gente muda a estratégia, a gente vai para as escolas, vai para esse mês, a gente se intensificar, a gente pede aos pais responsáveis que levem as crianças de seis meses a seis anos incompletos a uma das nossas unidades básicas de saúde. A gente precisa vacinar as crianças, é muito importante para o sucesso dessa vacinação, dessa campanha, que a gente consiga vacinar 90% do nosso público-alvo de crianças. A gente ainda precisa vacinar 17 mil crianças e 7 mil grávidas. No dia D da campanha, realizado no último sábado, mais de 62 mil pessoas receberam a vacina. A Prefeitura disponibilizou 200 postos em todas as zonas da cidade, com um mutirão de trabalho que envolveu mais de mil servidores da saúde. Mas o fato é que em dez dias, nós, no geral, ultrapassamos a meta de 90% que é cobrada pelo Ministério da Saúde, porque é que foi um recorde. E o ministro vai ver que nós aqui dizemos e cumprimos aquilo que dizemos. A vacina continua disponível nas unidades de saúde da capital e interior do Amazonas. Olha aí, presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, a Câmara Municipal cria aí a Escola do Legislativo, que vai oferecer cursos profissionalizantes gratuitos para toda a população. A Escola do Legislativo é o novo órgão da Câmara de Presidente Figueiredo, onde está sendo oferecido aos funcionários da casa e à população em geral, cursos profissionalizantes, além de palestras e seminários. Na realidade, nós temos um compromisso nesse sentido, que após não apenas criar, construir o prédio do Parlamento, nós temos a ideia de introduzir também, criar também, aliás, a Escola do Legislativo. O presidente da Câmara reuniu com representantes de uma entidade de ensino que vai ministrar os primeiros cursos. Cursos que realmente serão de muita relevância para a população, cursos que vão fazer a diferença para essa pessoa lá no mercado de trabalho. Elaboração de TCC, atividades administrativas públicas e privadas e formação de agente de portaria são os primeiros cursos a serem ministrados. E você vai fazer o curso aqui na Câmara Municipal, aqui no plenário da Câmara e com o professor totalmente renomado, que vai estar na cidade para ministrar o curso e capacitar você para esse grande desafio que é a produção do teu TCC. Com a criação da Escola do Legislativo, a Câmara de Presidente Figueiredo poderá firmar parceria com outras câmaras de municípios amazonenses. As inscrições para os três primeiros cursos oferecidos pela Câmara são feitas na sede do Sindicato dos Servidores de Presidente Figueiredo, todas gratuitas. Agora, oportunidade. Mais de 30 vagas estão disponíveis em editais de concursos que serão realizados aqui em Manaus. As inscrições já estão abertas, viu? Vale a pena conferir. Em um deles, a remuneração alcança aí o valor de R$ 17 mil por mês. Eu tenho ótimas notícias para o Concurseiros de Plantão. Para você que busca editais, olha, já tem aberto alguns concursos, viu? E o primeiro aí é da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno. É a CEMEF que está abrindo esse concurso, para você que vai se inscrever para auditor fiscal. O salário, a remuneração, chega um pouco mais de R$ 17 mil. Aí tem um segundo concurso, que também é da CEMEF. Aí você pode se inscrever para assistente técnico. E você pode aí ganhar um pouco mais de R$ 8 mil ao participar desse concurso. Agora tem que ficar atento, porque você pode se inscrever até as duas da tarde, do dia 5 de abril, para o concurso. Tem um outro, que é ali do Conselho Regional de Ondontologia do Amazonas, mas aí já é para assistente administrativo. E o valor do salário chega aí a R$ 1.800. Se você quer outras informações sobre esse assunto, é só acessar o site que está no seu vídeo. Você vai se inscrever, vai ver todo o edital e participar do concurso. E todos nós já vamos desejar a vocês boa sorte. Muito obrigada, Patrícia de Paula. Agora a gente vai conversar com o especialista em E-Social, Leandro Meleiro, que está aqui nos nossos estúdios, para falar sobre a nova obrigatoriedade às empresas, onde essas empresas agora precisam informar, por meio do E-Social, informações trabalhistas, tributárias, sob pena de multas que vão de R$ 400 a R$ 180 mil. Multas bem pesadas, né, Leandro? Um bom dia para você. Bom dia, Marcia. Tudo bem? É verdade, multas que as empresas têm que se preocupar aí, que muito provavelmente a gente vai ter grandes desafios aí pela frente. Por que essa obrigatoriedade de instalar o E-Social nas empresas, né, e agora alimentar esse sistema, para poder integrar essas informações com a Justiça do Trabalho, com a Receita Federal? Como é que funciona isso? Pessoal, boa tarde. Bom dia, né? É o fuso horário. Não tem problema. Ele chegou agora de São Paulo, né? Está chegando de São Paulo, ainda está meio perdido aqui no Amazonas e com calor. É. O E-Social, na verdade, é uma plataforma, né, onde são reunidas informações, dados, referentes a questões fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O governo está tentando, de uma maneira muito eficiente, centralizar esses dados em uma única plataforma bastante eficiente, diga-se por sinal, que está aí em funcionamento desde janeiro de 2018. Agora, essas informações são fundamentais para os empresários e, principalmente, para os trabalhadores, porque agora a Justiça, né, vai poder... A Justiça também e os órgãos que têm essa autoridade para obter essas informações vão poder receber ali a informação se está devendo FGTS, se está devendo INSS. É por isso que está sendo constituída essa obrigatoriedade, Leandro? Sim. É um instrumento facilitador tanto para os trabalhadores como para os empresários, né? No sentido que dá mais agilidade na prestação de conta para os empresários e, ao mesmo tempo, ele garante aí as questões trabalhistas aí, né, dos trabalhadores, no sentido aí de ele ter os seus direitos garantidos. Vai ser mais fácil fiscalizar. Sim. Agora não vai ser necessário, não vai ter necessariamente essa questão da fiscalização em campo, mas como as empresas prestarão o dado nesse sistema, vai ser no sentido de que o governo vai receber essas informações lá na central de dados do E-Soci. Vai economizar muito tempo de fiscais, né, porque ao invés de eles irem até a empresa, eles vão poder fazer a fiscalização do local onde eles estão, por meio do sistema. Ou seja, cada vez mais os softwares, os programas, a digitalização dessa relação de trabalho, no caso, que é o que a gente está conversando agora, facilita mais ainda a vida das pessoas, né? Juliano Couto, você está entre nós. Bom dia, Leandro. Bom dia, Juliano. Tudo bom? Queria aproveitar já essa oportunidade. Qual que vai ser o trabalho de quem, por exemplo, atua com recursos humanos? Como é que eles vão poder atuar melhor já, né, com essa nova plataforma? O importante é ter o conhecimento, né, na plataforma, ter o conhecimento de todos os procedimentos. É por isso também, né, que eu estou aqui, né, hoje, com a Provis, a Porto Seguro, no sentido de facilitar. Hoje nós vamos ter uma palestra à tarde, a gente vai falar exatamente sobre isso, vai dar mais informações. Então, a melhor maneira de se prevenir e o pessoal do RH estar mais preparado é buscando informações, né, cada vez mais buscando informações, porque parece que é complexo, mas não é. A partir do momento que você tem essas informações, tem uma pessoa que te apoia, você está mais informado e está mais preparado para esse programa. Na realidade, é o novo que traz um pouco de medo, né, Leandro? A gente está vendo uma nova plataforma que, a partir de agora, vai trazer essa agilidade para os recursos humanos aí das empresas todas. Empresas com 10 funcionários e com 20, 30, 40, milhares de funcionários, né? Nós temos empresas do distrito que serão obrigadas também, obviamente, a instalarem esse E-Social. E nessa plataforma você vai ter que informar pelo menos 15 obrigações trabalhistas, né? Exatamente. Eu costumo explicar em minhas palestras que o E-Social é como se fosse uma entrega de imposto de renda, né? Antigamente tinha um monte de papelada e tal, hoje em dia não. As empresas vão entregar tudo num único sistema, numa plataforma totalmente digital, e isso vai facilitar muito. Esse exemplo é muito bom. É como se fosse uma entrega de imposto de renda, só que para as empresas, né? Agora, aqui está dizendo que o E-Social, ele é obrigatório para empresas com faturamento superior a 78 milhões, é isso? Ele é obrigatório, na verdade, para todas as empresas, porque a gente tem um calendário. Tem um calendário no sentido, no SST, né? Que é a Segurança Saúde do Trabalho, qual eu sou especialista, tem um calendário, empresas acima de 78 milhões, né? Elas entregam agora em julho, abaixo de 78 milhões elas entregam a partir de janeiro de 2020, né? Agora, a gente tem também o MEI, que é o microempreendedor individual, empresas rurais que entregam o SST a partir de julho de 2020, e as empresas públicas a partir de 2021. Leandro, a gente tem aqui um fluxo para mostrar no telão, queria até que você pudesse explicar para a gente, de mais ou menos como é que funciona, então, essa nova plataforma. É basicamente um resumo do que realmente vai acontecer, né? Sim, é exatamente um resumo da operacionalização desse sistema, né? Então, tem o gestor de saúde ocupacional, quando a gente vai falar de rede social, a gente geralmente fala de saúde, segurança e trabalho, né? No qual eu sou especialista. Então, a gente tem o gestor de saúde ocupacional que informa ao colaborador quais são as clínicas mais próximas da residência ou trabalho, né? Porque o que envolve bastante a saúde, segurança e trabalho é a questão dos exames ocupacionais, né? Aí o colaborador, então, ele faz o exame, né? No caso aqui da Porto Seguro, a Porto Seguro envia para uma clínica, né? Os exames são carregados em sistema sem papel, por isso que essa questão da digitalização é super importante. Vai, então, para o sistema informa o gestor em tempo real, exames pendentes realizados. É um ciclo, né? Onde a gente tem uma agilidade na entrega do sistema. O que o E-Social, ele vem trazer é agilidade e praticidade. A palestra é hoje, é aberta ao público? Como é que é com as suas condições para essa palestra? Nós estaremos ali no Novo Hotel, na região industrial, a partir das 15 horas. Eu gostaria até de deixar o telefone, se as pessoas querem entregar. Opa, 35, né? Opa, sem a mão, brincadeira. Pode ver, pode ver. É 35 845291. 35 845291. Coloca aqui embaixo, por favor, Raio, para a gente poder, o pessoal que está em casa interessado a anotar. 35, repete, por favor. 35 845291. 35 845291. O site também está na terra para outras informações, tá bom? Juliano, está aí, o telefone apareceu. Pronto, pode olhar lá agora, tá? Está aqui. Ok, Juliano, mais alguma pergunta? Acho que não, acho que é isso. Quero desejar boa sorte, seja bem-vindo à nossa cidade. Obrigado, obrigado. Sempre vamos estar aqui disponíveis. Obrigada, viu, Leandro? Um bom dia para você, viu? Obrigado. E olha só, gente, a Biblioteca Braille do Amazonas, elas estão aí com inscrições abertas para os cursos de instrumentos musicais para deficientes visuais e pessoas também com baixa visão. Quem traz as informações sobre essa novidade é Luiz Rodrigues. É isso mesmo, a Biblioteca Braille do Amazonas está abrindo inscrições para os cursos de instrumentos musicais que serão oferecidos para pessoas com deficiência visual e baixa visão. Entre os cursos oferecidos estão os de teclado, violão e, pela primeira vez, o curso de cavaquinho. E irão acontecer aqui na sala da Biblioteca, no Bloco C do Sambódromo. As aulas serão dias de terça e quinta, das oito horas da manhã até meio-dia. As inscrições podem ser feitas pelo site braille.com.br e pelos telefones que estão aparecendo aqui na sua tela. Então, você que conhece alguém que é deficiente visual ou que tem baixa visão, ou até mesmo um familiar, indique, dê ele a oportunidade de aprender um instrumento musical. Recado está dado. Obrigado, Luiz. E olha, Márcia, hoje tem paralisação dos professores. A categoria está se reunindo aí, né? E a gente vai agora por isso. Vamos chamar aqui na tela do meio, então? Vamos chamar aqui o Vitor Gouveia. Eu acredito que ele tenha mais informações sobre essa paralisação aí. Os professores estão mobilizados para essa grande paralisação. Para parar os seus turnos, né? Bom dia, Vitor, novamente. Márcia e Juliano, nós estamos de volta mais uma vez ao vivo aqui de um ponto da cidade de Manaus. Mas só aqui dessa vez para falar sobre a paralisação dos professores. Olha só, nós já estamos acompanhando essa paralisação desde a semana passada, onde o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus realizaram o primeiro ato de manifestação lá na frente da sede do governo. E eles pediram uma reunião com os governantes para tratar sobre o salário da Tabase de 2019, o reajuste do salário. Lá na reunião, o que o governo ofereceu? Ofereceu 3,93% de reajuste, só que os professores, eles querem 15%. Por isso, semana passada já aconteceu a primeira paralisação. E hoje, depois da quarta rodada de negociações, o governo continua com a mesma proposta, 3,93% e os professores ainda continuam pedindo os 15%. O secretário de Educação, Luiz Castro, ele fala que não pode dar um percentual maior justamente por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas só que os professores não querem saber, querem os 15%. Por conta disso, hoje, dia 2 de fevereiro, vai haver mais uma paralisação nas escolas do Estado e do município. Essa paralisação vai acontecer nos três turnos. E olha, não é só a paralisação. À uma hora da tarde, lá na frente da sede do governo, os professores vão se reunir mais uma vez para fazer mais uma manifestação. E aí, eles querem esse reajuste de 15%. Mas, Juliano, infelizmente, os mais prejudicados... Desculpa, eu falei 2 de março, mas é 2 de abril. Me corrigindo aqui. E, mais uma vez, os professores não descartam uma possível greve geral, caso o governo não atenda essa reivindicação deles de 15%. Infelizmente, como eu falei, os maiores prejudicados disso tudo são os alunos que acabam ficando sem aula e agora fica aí nessa dependência dessa negociação. O governo quer dar 3% e os professores exigem 15%. Mais uma vez, os mais prejudicados são os alunos. Márcia, Juliano, volto com vocês. Obrigado, Vitor. Obrigada, Vitor. E é uma diferença muito grande de 3% para 15%, que é o que está sendo exigido, né? A gente sabe que é direito dos professores também, mas 3% ainda é um percentual muito baixo. É muito baixo, mas 15% também é muito alto, né? Tem que se pensar que o Estado está falido, está sem dinheiro, está uma problemática danada. E eu sou uma das defensoras dos professores, acho que o professor é mal remunerado, sim. O professor é mal tratado, mas tem que se avaliar a situação e todo o cotejo do Estado do Amazonas, né? Olha, não acaba por aí, não. Teve manifestação também lá na Vila de Balbina, no município de Presidente Figueiredo. Os moradores fizeram essa manifestação contra o descaso do poder público. E por que a única escola do local está destelhada e abandonada e há mais de 3 anos não tem nada lá de aula nessa escola. E o hospital corre risco de fechar as portas nos próximos dias. Vamos ver. Os manifestantes percorrem as principais ruas da Vila de Balbina. Eles reivindicam a reforma da escola e o não fechamento do hospital. Que não são só os trabalhadores da empresa, mas os terceirizados da empresa, que não tem plano de saúde, necessita de ter o hospital para poder se consultar. A escola de Balbina existe há mais de 30 anos e há 3, ela está totalmente abandonada. O teto já caiu e interditou parte do prédio. Moro na Vila há 15 anos, né? E vejo a cada dia que passa só a nossa escola abandonada. Como professor, me dói muito ver a escola no estado em que está. Porque se a educação é a prioridade, ela tem que ser tratada com atenção. O hospital também faz parte desse conjunto abandonado e terá as portas fechadas nos próximos meses. Todo mundo está sofrendo na pele. Muitos têm plano de saúde, mas pode acontecer um acidente, alguma coisa, e não dá tempo de chegar até Manaus. Apesar de ser particular, o hospital é a única unidade ambulatorial da Vila e atende também pacientes dos ramais próximos. Segundo o prefeito de Presidente Figueiredo, uma audiência com os diretores da Eletrobras está marcada para esta quarta-feira. E as atividades do hospital serão mantidas até a Prefeitura fechar uma parceria com a empresa. Essa conversa da transferência da Vila como um todo. Hoje o município já faz parte da limpeza pública. Nós temos lá a tomada de água, a distribuição de água que precisa ser discutida. Nós precisamos ver toda a infraestrutura que a Vila tem e ver o que a Prefeitura pode assumir. A Vila foi fundada para abrigar os trabalhadores que construíram a usina hidrelétrica de Balbina nos anos 80. De acordo com a Associação de Moradores, na Vila ainda vivem aproximadamente 3 mil pessoas. Pois é, né? É um problema isso, viu? E tem mais problema para a gente reclamar aqui, né, Juliana? Tem mais problema. E ainda sobre Balbina, Márcia. Eu visitei Balbina já faz um tempo e como mudou a cidade lá, sabe? Porque era uma cidade modelo, como a gente mostrou na reportagem do Jackson Salvatel, uma cidade modelo que foi criada para abrigar os trabalhadores que ajudaram a fazer a hidrelétrica. É uma cidade bonita, bem estruturada, mas que você vai hoje, você fica com dó, sabe? É falta de hospital, as ruas estão ruins, as praças, o museu já nem existe mais. Ou seja, realmente a gente precisa ter esse olhar aí para Balbina, porque realmente a cidade está jogada. Está jogada as traças. Vamos voltar ao vivo com o Vitor Gouveia, que agora ele vai trazer a reclamação e o protesto das pessoas que fizeram o concurso da SUSAN em 2014 e até hoje não foram chamadas para nomeação. A gente volta ao vivo com ele, que inclusive está lá na SUSAN, na Secretaria Estadual de Saúde, na André Araújo. Oi, Vitor. Bom dia, Vitor. Juliano e Márcia, voltamos ao vivo mais uma vez. Agora nós estamos aqui na Avenida André Araújo, na frente da SUSAN, Secretaria de Estado da Saúde, para falar de um assunto recorrente. Voltemos ao ano de 2014, quando a SUSAN realizou um concurso com mais de 11 mil vagas. Desses 11 mil pessoas que passaram, 774 pessoas não foram chamadas, não foram nomeadas aos cargos que elas passaram no concurso. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com a Luana. A Luana, ela é uma desses 774 pessoas que passaram no concurso e não foram chamadas. E hoje, eles vão realizar uma manifestação aqui na frente da SUSAN e é sobre isso que nós vamos conversar com ela. Bom dia, Luana. E se explica para a gente qual é a reivindicação de vocês, que já é uma luta aí de muitos anos, né? Bem, a nossa luta, ela se estende há quatro anos, desde quando nós prestamos o concurso público da SUSAN em 2014. Ainda restam 774 a serem nomeados, com mais de 11 mil vagas que foram ofertadas e até agora 774 ainda estão aguardando. O governo, ele geralmente alega que não há orçamento, mas para se ter uma ideia, há 1.077 temporários contratados pela SUSAN e 402 comissionados sem vínculo com a instituição. Então, é cargo suficiente, até ultrapassa os cargos que ainda faltam a serem nomeados. Aqui a gente vai fazer uma manifestação hoje, a partir das 8 horas da manhã. Inclusive, nós estamos convocando a todos aqueles que ainda não foram nomeados para estarem presentes aqui, para participarem da nossa manifestação. Olha, Márcia e Juliano, uma coisa interessante da placa que ela estava me contando, Luana, eu pedi para o Rui aproximar aqui, o número 4, que fala quatro anos sem nossa nomeação, está de papel, porque eles fizeram essa placa no primeiro ano que eles começaram a reivindicar. Então, olha aqui, eles só vão trocando o número. Eles falaram que para não ter o gasto de ter outra faixa, eles só vão trocando o número. Então, você vê a situação desses profissionais que passaram no concurso e, infelizmente, não foram nomeados. Como a Luana falou, essa manifestação deles vai acontecer a partir das 8 horas da manhã, aqui na frente da Suzã, na Avenida André Araújo. E espero aí que os nossos queridos secretários de saúde, nosso governador, ele ouça essas pessoas, porque eles estão no direito deles. Eles estudaram, eles passaram no concurso, e eles só querem essa nomeação. Juliano e Márcia. Luana, quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa a tratar? O governo do estado do Amazonas, na figura do subsecretário da Suzã, que era o seu Carlos Almeida, vice-governador, assumiu um compromisso com a gente, que em janeiro deste mesmo ano, que até abril, até o primeiro dia de abril, ele está convocando os que ainda faltam a ser nomeados. E até agora, nenhum posicionamento referente à data, nenhum posicionamento. E o concurso, ele já vence agora, dia 17 de abril. Ou seja, o tempo é bem curto, e até agora a Suzã, ela cria um descaso com a gente. Obrigada. Então é isso, olha. Márcia e Juliano, essa é a reivindicação dos profissionais que só querem a nomeação nesse concurso de 2014 da Suzã. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Vitor. Até porque quando você faz um concurso público, Márcia, você investe, tem toda uma preparação para você fazer aquele concurso, e aí você passa e fica esperando durante quatro anos uma situação bem delicada. E esse problema não é de agora. É importante a gente trazer isso. não é um problema do governo atual, tá? A Suzã, ela tem essa fama. Todo mundo que faz concurso para a Suzã, e eu estive lá durante muitos anos, vi isso muito perto, muito de perto, todo mundo que faz concurso para a Suzã diz, vamos fazer o concurso, vamos passar. Agora, ser nomeado é uma novela, porque o concurso teve concurso em 2012, teve concurso em 2008, todas as vezes que foram realizados os concursos na Suzã foi isso. O que eles fazem? Acabam fazendo o quê? Acabou os quatro anos da validade do concurso, que o concurso tem uma validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos. Se é constitucional, está previsto na lei. Tem que demandar a justiça, procura o defensor público, porque a vaga é sua. A vaga que você foi aprovada dentro do número oferecido pelo edital é sua, isso é inconteste. Isso aí não tem para onde correr. Se a instituição que prestou o concurso, fez o concurso, não chamou a pessoa que foi aprovada, vai na justiça, demanda judicialmente e o Estado vai ser obrigado a integrar aquela vaga à pessoa. E olha, só fazer o concurso para arrecadar não adianta, né? Tem que chamar as pessoas que realmente passaram, que é de lei, né? E eu nem digo só isso, só para a gente chamar aqui o Já Acordei, o pessoal que está mandando as fotos para a gente, eu não falo só do dinheiro gasto com os cursinhos, com as provas, com os livros, com as provas que são feitas. Todo investimento, né? Eu falo tempo de vida, são pessoas que ficaram dentro de quartos por dias, horas, abdicando da convivência da família, porque essa é a vida de um concurseiro. E a gente está falando desse tipo de gente que fica dentro de quarto, fica abrindo mão da convivência com a família, abrindo mão de viver, de sair do quarto, ir lá para uma praia, ir lá para a praia do japonês, ou coisa parecida, para poder estudar e agora está aí mendigando a vaga que foi aprovada. Complicado. Vamos lá, né? Vamos lá chamar o pessoal que já acordou. Tem gente no Facebook, né, minha diretora, mandando abraços e beijos aí para a gente. A Lene Queiroz, com a Uberro da Lene. Lene, um grande abraço, um bom dia para você. O Frei Ramos, é isso? Fênix Ramos, bom dia para você. E olha só, a gente agora já tem foto para mostrar, você que já está mandando sua foto, para dar o seu bom dia aqui no 6 horas. Se você quiser mandar, ainda dá tempo também, 993276649. Vamos lá, minha diretora. O Theo já mandou a foto dele. Meu Deus. O Theo acordou e falou, mamãe, tira uma foto minha e manda por 6 horas. Pronto, pedido feito e pedido realizado lá de Petrópolis. Um beijo para todo mundo de Petrópolis. Bom dia, Petrópolis. A Kayla e os Reinaldos, pai e filho, bom dia para vocês. Lá do Tarumã, zona norte de Manaus. Bom dia, Tarumã. Um bom dia para todo mundo que está mandando beijo. Vamos para o Novo Israel, mandar um beijo especial para a Ana, que também pediu para a mãe tirar essa foto. Bom dia, Ana. Ana, um bom dia para você, viu? Tomou banho, toda penteadinha. Está toda penteada, né? Deve estar cheirosa. Deve estar cheirosa. Ela está doendo, mãe. Não, é assim mesmo. Olha o Leandro, lá do Mauazinho. Bom dia para você. Bom dia, Mauazinho. Assistindo a massa, olha você de fundo ali. Bom dia, Mauazinho. Obrigada, Leandro, pela audiência. Bom dia para todo mundo aí do Mauazinho. Vamos embora. Lá do Reduto da... A Ana, todo dia a Ana aparece. A Ana é fã. Bom dia, obrigada por sempre se preocupar e mandar sua foto para a gente, Ana. Um bom dia lá do Japim, lá do meu Reduto. Bom dia a todo mundo do Japim. Respeite a Ana. Bom dia, Ana. Bom, agora a gente vai lá para o Cidade de Deus, o João Vitor se preparando para ir para a escola. Tomara que tenha aula para o João Vitor, né? Essa é a pergunta que não quer calar nesse dia de hoje aos pais, viu? Será que vai ter aula hoje, gente, depois dessa paralisação? Pelo menos ele fala assim, bate pelo menos uma foto. Se não tiver aula, eu fiz a foto com a farda, né? E tem a foto da mãe ali, na sombra ali. O reflexo lá no armário, lá no guarda-roupa. É isso aí, gente. Obrigado pela audiência de vocês. A gente faz esse programa para vocês aí de casa. A gente agora vai para um breve intervalo comercial, mas a gente já volta na sequência. É, não sai daí não. Daqui a pouco a gente está aqui.